He used to call me on my side Puta que pariu He used to call me on my side Tipo o cenário de novo Tipo o cenário de novo Eu botando Eu botando A novinha tá decidida Agora ela vai voar Ai, botaria fluir Babina, só jupada no seu peito Piu, tá ligado? Ela senta gostando Babina, só jupada no seu peito Tu tá ligado? Ela senta gostando Babina mulher, ela gosta muito Toma, botada, botada No útero Toma, botada, toma Toma, botada Toma, botada Toma, botada Toma, botada Toma, botada Porra, toma botada No útero Toma, botada 5% da piranha, mentaliza, idealiza, olha só, respira, calma, relaxa, cena, vai, Maceno, cena, 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 baio, cê não tá juntando, baio. Quem é fã, aplaude E quem odeia, assiste o camarote Wesley Gonzaga, é o nome do homem